E um dia para ficar na história, alunos da escola americana falam através de um rádio amador com o astronauta brasileiro no Museu Aeroespacial em Sulacap. Do primeiro voo do 14bis, a viagem do primeiro brasileiro ao espaço já se passou quase um século, mas tanto o passado como o presente despertam o interesse de Giorgio. Começou o Brasil com a primeira venda do mundo e agora estamos com o astronauta indo para o espaço. Daqui a pouco, quem sabe, vamos ser o país com as maiores tecnologias do mundo. Giorgio é um dos 15 alunos da escola americana do Rio, selecionada pela NASA para manter um rápido, mas emocionante contato com o astronauta Marcos Pontes. A garotada trouxe 20 perguntas prontinhas do colégio, mas as curiosidades eram muito maiores. Eu adoraria saber o que eles fazem, como é a vida deles lá, o que eles comem, como é que eles passam um dia lá, enfim, tudo, como é que eles dormem. A conversa deve durar 10 minutos, tempo em que a Estação Espacial Internacional ISS vai cruzar o céu do Rio. O contato será feito através deste equipamento para uso de rádio amador. Papai Yankee Zero, Alfa Eco Bravo, é Papai Yankee 1, Kilo, Charlie Fox Chamano. Em alguns instantes, a emoção tomou conta da pequena sala do Museu Aeroespacial no subúrbio do Rio. A voz no rádio não deixava dúvidas. Era mesmo do nosso astronauta. Em fila indiana, os alunos fizeram perguntas sobre as oito experiências do brasileiro no espaço, que segundo ele, tem dado bons resultados. Elas também quiseram saber sobre a vida lá em cima. Como integrante da missão, como você planeja levantar a moral da turma lá no espaço, que ficou longe da família há tanto tempo? Câmbio. A vida aqui tem que ser levada com muita seriedade, muito trabalho, mas também muita diversão. A gente conversa muito, a gente brinca bastante um com o outro no período que a gente tem de diversão. Mas foi a curiosidade da pequena Maria Consuelo que fez o astronauta rir. A gente não tem um banho aqui. Na verdade, nós nunca tomamos um banho aqui. Marcos Pontes confessou, o espaço e banho não combinam. Para essa garotada, esse dia vai ficar marcado para sempre. Não caiu a ficha ainda, sabe? Eu vou, daqui a 20, 30 anos, eu vou olhar para trás e falar, caramba, eu falei com o primeiro brasileiro. Estou muito feliz agora, foi uma missão inacreditável. Foi uma oportunidade única, foi levar para sempre. Uma viagem até outra vez, agora o sul que vai se zoom.